E aí galera, já achei o pino já do vídeo, certo? Já tá até rolando ali a imagem ali do Mortal Kombat. Vocês estão conseguindo ver que o Flash tá ligado. O Mortal Kombat já tá rolando. Achei o pino já do vídeo aqui, certo? Vou fazer as adaptações, correto? E vamos lá. Só pra dar continuidade aí no projeto aí, beleza? Sub-Zero tá ali já, ó. Sub-Zero. Sub-Zero. Certinho? Galera, já encontrei já lugares de colocar o vídeo, certo? A pinagem de colocar o vídeo, correto? Vou mostrar pra vocês aqui, usar uma ponteira aqui. A pinagem pra colocar o vídeo. Não sei se eu consegui pegar. Aqui, ó. A pinagem aqui de áudio. De áudio e vídeo é o seguinte. A parte de cima é a segunda. É essa aqui, ó. Essa aqui é o pino de vídeo. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou adaptar, certo? Um cabo de 360. Inclusive aí, da Microsoft, né? Segue Microsoft sempre junto, né, galera? Já reparou? Microsoft ajudou no projeto Dreamcast, né? Colocando, inclusive, o sistema operacional ainda CE. E hoje, 2019, praticamente, final de 2018, nós vamos consertar o Mega Drive e colocar um cabo de alta qualidade do 360 no local, né? Vai servir pro nosso projeto Nemesis. Gostaram do nome? Projeto Nemesis. Porque esse videogame aqui é um sobrevivente, né, cara? Entendeu? Esse aqui, mais que ninguém, né? Inclusive, a capa dele aqui ainda tá aqui, ó. Ainda não limpei ainda, ó. Só pra vocês verem como é que tava o estado dele. Entendeu? Eu não vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou trocar essa carcaça. Quero que ele... Que ele mantém as suas cicatrizes aí de guerra, certo? Então, vamos lá continuar com o Projeto Nemesis. Gostaram do nome, né? O que vocês acharam? Show de bola, né? Tá no telinho, no teste ali. Essa telinha aqui é engraçada, galera. É o seguinte. Que ela tem uma película. Se tu tirar essa película, você não enxerga a letra, ó. Tá vendo? Então, essa película, ela... Ela é responsável por converter a imagem red, blue e green. Entendeu? Muito interessante, né? Então, vou continuar. Já abri aqui o cabo do Xbox 360, tá vendo? O cabeamento é muito de boa qualidade, velho. Entendeu? Tá aqui, ó. Ele 360, certo? Xbox 360 é com o Positiv, né? Microsoft Corporation. E ele é tudo blindado por dentro. Tá bem bacana. Eu só queria mostrar pra vocês, mais ou menos por dentro, como é que é o cabo. Sei lá. De repente, por curiosidade. Ninguém nunca viu. Se alguém de vocês não vê, eu vejo agora. Muito bacana mesmo. Certo, galera. Certo, galera. Já desoltei aqui o plugue aqui. Correto? E vou usar um xímetro. Vai ser útil mais uma vez. O que eu falei? Conforme eu vou precisando aí das ferramentas aí pra fazer os trabalhos aí, eu vou comprando até ferramentas profissionais pra poder fazer... Porque esse agora é meu novo hobby, né, galera? Elemento pago lá. Além de jogar, eu vou consertar da vida aos aparelhos, né? Pena que eu não pude estudar e ser médico, né, velho? Não dava vida pras pessoas. Mas agora, vou fazer o Xbox aqui. Vamos... Já destaquei o cabo de qualidade muito boa. Eu olhei assim, eu ia desmontar o de PS1, né? De PS3, de PS2. E o cabo comum de Playstation, né? Mas eu falei assim, não. Eu quero um cabo de qualidade, né? Então, botei esse cabo de... Ah, mas tá fanboy. Não, galera. Não é questão de fanboy. É qualidade mesmo. Deixa eu pegar aqui um cabo de... De PS2. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha o cabo de PS2. Tá empoeirado, mas olha a qualidade do fio, velho. Lembrando que esse cabo aqui é original da Sony, tá? Tá até escrito aqui, ó. Se você consegue notar. Tá escrito Sony. Tá vendo? Sony. PS Sony. É de Prestigeon 2. Ou Prestigeon 1 também, que é essa. É um cabo de qualidade, mas... É um cabo da Microsoft aqui, no caso, ele... Tá bem melhor, né? Muito melhor. O sinal. Ó o João gritando. O João é filho do vizinho ali. Tá aprontando o guri, né? Então, vamos lá. Agora, seguinte. Vamos usar... O teste aqui. Certo? Certo. Por que o teste? Porque eu vou ter que descobrir qual é a cor. Como é que eu vou saber aqui? Não tem como, né? Se eu não tiver o... O teste aqui, né? Então, vamos descobrir qual o vídeo. Primeiro, eu vou colocar o vídeo. Então, vamos descobrir qual é o fio exato. Opa. Achei. É o branco, ó. Então, o vídeo é o branco. Certo. Certo. O vídeo é o branco. Negativo. Será que é esse mesmo? Esse é o negativo do branco, ó. Então, esses dois aqui é o vídeo. Por que é importante colocar o negativo? Porque vocês podem colocar o negativo de cada fio, né? Por exemplo. Eu tenho um vídeo aqui e tenho um áudio. Eu não preciso colocar os quatro. Eu só preciso colocar o do áudio, o do vídeo e o do áudio. O negativo pode ser compartilhado. Certo? Entendeu? Inclusive, pode ser compartilhado. Mas, tem um porém. Se você compartilhar o negativo. Um exemplo que eu ligue o vídeo na televisão. E o áudio em um sistema de som separado da televisão. Sabe o que vai acontecer? Senão, vai dar imagem na televisão. Entendeu? Por quê? Porque se eu ligo o áudio. Os dois áudios compartilhando o negativo. De qualquer forma, quando eu ligar o áudio na TV. O negativo está na TV. Entendeu? Então, se eu compartilho o negativo, dá esse problema se eu ligar o som em uma televisão, né? E ligar o som em um, sei lá, um som, um sistema de som separado da TV. Por isso que eu prefiro colocar cada um com a sua perna negativa separada. Porque eu posso, de repente, querer jogar com a imagem na TV e o som no home theater ou na caixinha amplificada. Entendeu? Por isso que é importante. Então, eu já notei que aqui é o vídeo. Aqui é o amarelo, que é o branco. E esse vermelho, com certeza, aqui é o estéreo. Que é o que equivale a esse vermelho aqui. Certo? Entendeu? Então, eu vou utilizar esse cabo. Eu não vou soldar diretamente. Eu vou soldar um fio lá dentro do videogame. Certo? Eu vou soldar um fio dentro do videogame e outro fio eu vou soldar aqui. Então, vai ter essa intermediação. Por quê? Porque amanhã ou depois, se eu quero colocar um outro tipo de cabeamento no videogame. Eu não estraguei esse cabo. Certo à toa. E também tem o cabo da Microsoft com cinco pontas. Que seria verde, azul, vermelho e dois áudios. Entendeu? E fora o vídeo. Entendeu? Então, se eu quiser usar, de repente, fazer um projeto futuro. Eu não quero estragar esse cabo aqui. Que ele possa servir em outro aparelho, né? Então, vamos continuar aí. Vou colocar o cabo e trazer o teste. Beleza? Um. 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 Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. A solda Certo E aqui eu vou Tá muito grande isso aqui Eu vou tirar um pouco o excesso Porra Pronto Eu vou estranhar Eu vou estranhar essa ponta aqui Certo Vou colocar aqui É o vídeo Eu já coloquei aqui já Certo Eu preciso também De uma ponta negativa Vou usar um pedaço de fio Preto Que é para identificar que é negativo Correto Certo Vou colocar esse negativo aqui Negativo Ele vai servir para Esse aqui vai servir para os três Certo Os três negativos Só que eu vou colocar eles individual Através desse Entendeu Então Sostei um pouco ele aqui Sostei aqui a pontinha dele Para ajudar na Para ajudar aqui na Aderência De verência Não Fica preso aqui Essa parada Então vamos embora Ó Tá dentro já Certo Tá lá Vou fazer o teste agora Só para a gente ter uma Uma noção Como é que anda o projeto Certo Vou ligar o videogame Na fonte primeiro Vamos ligar aqui a tvzinha De teste Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar aqui Vou colocar aqui Um cartucho Tá ligado Vamos ver se faz a imagem Vou colocar aqui só Grosseiramente Só para ver Ó Deu imagem Deu imagem Tá vendo A imagem pegou Show de bola Vamos identificar Identificar aqui agora O som Entendeu A imagem já está bom Já Certo Lembrando que eu estou aqui no teste Cortocombate 3 Ó Nosso mega Projeto Nemesis Parceiro